Quadro, o povo fala, mostra de filmes etnográficos e fique ligado, esses são os destaques do telejornal UERJ Online que começa agora. Boa noite, no quadro o povo fala, Jonathan Cris percorreu o campus da UERJ para saber a opinião dos alunos a respeito do final do campeonato carioca. Aconteceu neste domingo a final do campeonato carioca, entre Flamengo e Vasco. O jogo terminou o empate dando o título ao Flamengo. Como a partida foi polêmica, queremos saber a opinião dos alunos a respeito do final do campeonato carioca. A vitória, apesar de que tinha conseguido uma boa pontuação durante o campeonato, mas a gente pode perceber que sempre quando tem jogo o Flamengo e o Vasco, sempre aconteceu uma coisa que deixa para entender que tem uma certa coisa que favoreceu o Flamengo. Aí, em conclusão, eu acho que quem mereceu mesmo a vitória foi o Vasco da Gama. Então, eu sou botafoguense, mas eu parei para assistir o jogo ontem, o meu irmão e o meu pai são vascaínos, e não por isso eu estava torcendo para o Vasco. Mas eu passei a torcer para o Vasco porque eu achei que ele foi melhor o jogo inteiro, assim. E acho que foi injusto, o pênalti foi totalmente certo para o Vasco. Foi injusto aquelas duas expulsões também. E o gol do Flamengo, assim, independente do tempo, de estar nos últimos minutos do jogo ou não, eu acho que foi totalmente errado. Tanto que, na minha opinião, o Léo Moura é muito esperto e saiu logo para comemorar o gol, para não verem, eu não sei, que o gol, pensarem que o gol foi dele. E aí, o gol teria sido ok, só que não foi, o gol não foi dele, foi do cara que estava impedido. Então, eu acho que, pô, o Vasco, a vitória foi do Vasco, na minha opinião. Eu sou tricolor, eu vi o jogo com meus amigos, achei injusto estar torcendo para o Vasco, porque o Flamengo tem mais atitudes que o Fluminense, aí o Fluminense tem que se igualar. Aí, eu achei injusto, totalmente ilegal o gol do Flamengo. E, na hora, eu fiquei sem palavras, sem reação. E, depois disso, eu fiquei calado na minha, continuei zoando o Vasco ainda, porque falam que eles são pequenos e tal. Mas, fora do jogo, teve aquele lance do juiz com a mulher dele, que ali, a mulher dele falou um monte de besteira, complicou a situação dele, que eu acho que daqui para frente vai ficar ruim para o lado dele. Eu estava no estádio, ser flamenguista é isso, acreditar até o último minuto, e deu o que aconteceu sempre. Vascaíno, vice-campeão, não importa se teve erro de arbitragem ou não, ele é um mano como nós, está ali, está para errar, para acertar. Ele errou e favoreceu a gente, mas é isso. Outras vezes, o Vasco também já foi favorecido, como o Fluminense, Botafogo, vários times foram favorecidos, claro que sempre. E a questão é essa, quando chega na final, todos os times arregam para o Flamengo. E, enquanto houver vascaínos, existirão flamenguistas felizes. Eu não pude ir no jogo, eu vi o jogo pela TV, acho que foi um jogo fraco para a final, uma final de Carioca, um jogo onde dois times grandes jogaram como time pequeno, infelizmente teve uma falha do árbitro assistente, que não vejo como roubo, eu vejo como uma falha, ele é um mano, ele pode errar. E, para mim, na minha opinião, o empate foi exatamente o que foi o jogo, não foi um jogo bom. E os dois times empataram porque jogaram muito mal. Então, aquela questão de que o campeonato também atrapalhou a emoção do campeonato, por não ter, e aos pênaltis, ter que ganhar o Flamengo e ser campeão por causa de um empate. Mas, no todo, a festa foi bonita, a torcida foi bonita, infelizmente teve um erro no final que acarretou no empate. Está acontecendo na Auditória 91, no Campos de Maracanã, a mostra de filmes etnográficos. Confira na reportagem de Eliane Oliveira. Acontece dos dias 14 ao 16 de abril, das 16 às 20 horas, a mostra de filmes etnográficos, que mostra um pouco da rica produção de cineastas indígenas brasileiros e promove debates sobre a cultura. Estamos aqui com o Marcos Albuquerque, organizador do evento. Marcos, qual é a importância da mostra para o ambiente acadêmico? Bem, a gente está organizando essa mostra, já aconteceram momentos semelhantes, mas talvez não com impacto desse. Então, a gente fez uma série de convênios com o Museu do Índio, com a Associação Indígena da Aldeia Maracanã, com o Vídeo nas Aldeias e com a Secretaria de Cultura do Governo do Estado, para promover uma série de eventos ao longo dessa semana do Dia do Índio, que é o Dia do Índio oficialmente, é dia 19 agora. E a gente, o Pró-Índio e o Inarra, que são dois núcleos de pesquisa daqui da UERJ, vem trabalhando o Pró-Índio com a questão indígena desde o 92, e o Inarra com a questão da imagem desde o 94. Então, a gente está juntando forças para promover uma mostra durante três dias, segunda, terça e quarta, só de filmes feitos por cineastas indígenas, dentro do projeto do Vídeo nas Aldeias. E a ideia é apresentar para a comunidade acadêmica, mas também para um público mais amplo, a produção desses cineastas indígenas, que teve durante muito tempo restrita a um nicho muito específico de antropólogos, ou mesmo de um circuito bastante pequeno das próprias comunidades indígenas, e de algumas mostras de filmes etnográficos, antropológicos e tal. E a ideia é apresentar um panorama maior disso, com filmes que já circularam no circuito nacional e internacional, e fazer com que a comunidade acadêmica e interessados possam descobrir um universo bem mais amplo, e mais recente, de produções bem mais diversas, dos cineastas indígenas que atuam hoje no Brasil. E Marcos, você gostaria de agora convidar o nosso público para assistir o evento? Convido a todos, acho que é uma ocasião inédita, e as pessoas vão se surpreender, porque normalmente as pessoas acham que filme de índio, filme etnográfico é uma coisa cansativa, lenta, uma coisa assim, as pessoas vão se surpreender com a diversidade de temas, e com a qualidade dessas produções. O filme que a gente vai exibir hoje à noite, o último filme que a gente vai exibir hoje à noite, teve circulação nacional em cinemas, ganhou dois prêmios em gramado, prêmio especial do júri, prêmio de montagem, e são produções que têm um nível muito alto de pesquisa, de produção, de acabamento, que circulam em espaços internacionais, ganham prêmios internacionais, e o público vai se surpreender. Então, quem quiser conhecer mais a questão indígena, quem tiver interesse sobre a atualidade da presença indígena no Brasil de hoje, vai se surpreender, e está todo mundo convidado, sendo muito bem-vindos. Obrigada, Marco. Está a Ariane Oliveira para o TV UERJ Online. E fique ligado, as inscrições para a visita na Casa da Moeda, para os alunos a partir do quinto período, irá até o dia 17 de abril. Mais informações, visite o site da UERJ. E fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, bloguei e Twitter, e de assistir o programa do penúltimo ano da manhã. Para vocês, uma boa noite, e até a próxima conexão.